E aí Josiane, o meu preferido momento é o emoji, é o emoji eu tô vendo, você tá forrando. Cara, foi nesse aqui, ó. Mano, eu fiz uma forra global nesse aqui. Aí eu joguei, mas aqui eu tô com um pouquinho, né? Vamos ver. Vamos ver se vai dar forra. Cara, eu peguei acho que uns três bônus nesse aqui. Ou quatro, três ou quatro, mas acho que foi três. O primeiro foi bem paia, o segundo foi mediano, o terceiro a gente estourou. Vamos ver. Vamos ver se ele vai querer fazer a boa pra mim aqui. Joga no tic tac? Depois eu pesquiso esse daí. Tic tac. Vamos ver. Será que não vai querer liberar, mano? Normalmente tá tão difícil. Ó, liberou, liberou. Tô falando, mano. Tô falando, gurizada. Tô falando. Vamos ver, vamos ver se vai ser forra. Esse aqui três já vem, tá? Nossa, vai dar muito giro aqui, rapaziada. Manda um alô pro YouTube que aqui vai ser forra. Manda um alô pro YouTube porque aqui é forra. Max Win, meu primeiro Max Win, será? Isso, tem que vir bastante Wzinho. Mano, quatro Wzinho já é forra. Tem que vir bastante Wzinho aí. Ah, isso aí vai ser forra, global. Por favor, vem mais W. Mais dois. Dois, 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 dois. Por favor. Ai, cara, tô ficando... E aí, Larissa? Tô ficando... Opa, beleza. Cara, hipseed nunca consegui nada, mano, nesse aí. Só antigamente. Mais um, 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 por favor. Cara, tem que vir mais um embaixo. Mais um na parte debaixo. Mais um na parte debaixo aqui é da hora, mano. Opa, tá vendo aqui. Não tem problema, não tem problema. Ó, ó, ó a farrinha vindo. Ó a farrinha vindo, gurizada. Opa, opa, opa. Forramos, forramos, forramos. Agora é forra, gurizada. Não tem jeito. Agora é só, só o sininho tocando, só o sininho tocando. Tô falando, pô. Confia, gurizada. Toma ali, pô. Moça, vim mais um. Caramba, velho. Pô, eu não esperava tudo isso, família. Meu Deus. Recuperei. Recuperei, Lu. Ai, não acredito, velho. Não acredito, mano. Mano, não acredito, cara. Meu Deus. Ah! Cara, essa semana tava triste, mano. Essa semana tava difícil, cara. Tava só tomando na cabeça. Pô, tava só na meiuca. Não ia pra frente. Agora foi. Tava só na meiuca. 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 Obrigado.